Amigos, estão preparados para o Jogos de Cartas? Uhul! Que merda! O jogo teve a pior entrada e expressão possível. Eu vou ficar com o Zenilson hoje. Aê, ainda bem, gente. Moço, pode ficar aí. Nossa, não vou sair. Não, não, fica aí, pô. Ainda isso quase, hein? O Zenilson foi uma frase direita. Hoje estamos no Uno. Uno com cartas diferentes, cartas novas. E vamos testá-las hoje em uma grande partida Unesca. Para quem não sabe, eu tenho um currículo vasto de Uno. Vocês podem ver, Vasco. Sim, 15 derrotas seguidas. Eita. Opa, estou aparecendo. E aí, galera? Não estou te vendo não, João. Estou aparecendo. Estou aparecendo. Eu não quero te ver. Eu não estou te ver. Por que eu não vejo as cartas de vocês? É, tem cartas na frente e atrás, entendeu? Ah, tem cartas na frente e atrás? Sim. Aí se virar... Dá para virar as cartas? Sim, sim. A carta de trás virando a frente? Sim, daí... Ah! É assim, de noite. Hum... O que você não está vendo não? Eu joguei isso aqui, eu não sei o que é isso. Coloca a cor. Coloca a cor. Meu, que doideiro. Tem um pin, tem um pin, tem um pin. O João escolheu a cor dele. É sacada que funciona que o jogo não continua até alguém acertar a cor que ele escolheu, não é? Não sei. Eu também não sei. Ih, João, perdeu um desafio aí que eu não entendi o que aconteceu. É, eu deixaram de ele e perdeu, velho. Eu também não sei o que eu fiz, tá ligado? Eu acho que foi uma jogada... O que importa é que o João perdeu, né, amigo? Sim. Mas por quê? Eu perdi uma coisa ruim pra você? Eu não sei, não. Pra mim é bom. Não, eu acho. Ah, vendo por esse lado pra mim também é uma delícia. Droga, eu vou pegar carta. Você não vê não? Não, não estamos te vendo. Aff, é legal de ficar aqui. Você não existe nesse universo, João. Inverso das cartas. Ô, vamos eliminar o penetrador mito. Essa cara faz o quê, velho? Não sei, vai e vem. Que isso? Nossa! Ele bloqueou todo mundo! Quando vocês bloquearam todo mundo, vocês falam comigo, beleza? Tá bom então, bloqueada. Ô, não sai dessa cor rosa nunca, não? Não. Essa cor rosa é infinita, velho. É, se alguém mudar aqui, quiser mudar... Eu queria, mas não tem um gato pra mudar? Não tenho. Então, famoso, né? Vai dentro. Essa rosa é infinita, seu homem rosa! Se ninguém trocar a cor, acho que não muda, não. Opa. Opa. Boa. Roxo! Roxinho! Boa, genisse! Vou voltar pro rosa agora? Não! Bicho, parou. Vai tu. Brother, tá bom. Nossa, olha essa carta, olha essa carta. Caraca! Agora ele tomou, hein? Ah! Olha! Agora ele tomou, hein? Quem tomou fui eu! Tomei 10 cartas! Nossa, me cortaram aqui. Volta! Ah, pulei todo mundo. Boa, aqui, ó. Agora eu posso conversar com a Monquês. E aí, João? Boa noite, tudo bem? É, eu fiquei sabendo aí que eu recebi um mais 5. Você entrou no clã... Ih! Ai! 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 A carta é com dano, hein, galera? Dando isso, a carta. Macuchou, macuchou. Macuchou, mano, macuchou. Macuchou ele. Mantenha a cor. Olha aqui o que eu vou fazer. Calma. Ele vai te macuchar, hein? Que isso? Que isso? Ah! Não sei se é bom ou se é ruim, na verdade. Tá, deixa eu pensar. Voltamos para o Uno normal, amigos. Deixa eu pensar. Ah, que vista linda. 3, 2... Tava pensando. Ai, velho. Quem é que joga agora? Parou. Meu Deus. E o Nilson não joga hoje? Hoje eu jogo, acredito. Silêncio agora, galera, que é o 7. Ah, não. Silêncio. Essa carta é nova. Silêncio. Desafio. Você me deu mais dois e mudou de cor, desgraça. Desafio, tome. Toma mais quatro. Beleza. Pegou o dobro. Beleza, Genício. Ainda bem que voltou, hein, Genício. É o dobro ou nada. É o dobro ou nada. Nossa. É o dobro ou nada. Desafia, desafia, desafia. Pode desafiar, que eu não sei o que significa mesmo. Se você tem a carta, se você tem que jogar essa carta como última opção, entendeu? Você não pode jogar a qualquer hora. Faz nem sentido! Faz sim. E se você usar só pra querer ferrar alguém, você acaba perdendo, entendeu? Ah, se não tiver a cor, a pessoa que pega. É, exatamente. Não, quer dizer, tipo, se ela jogar a carta pra lhe ferrar e ela tem a carta, entendeu? Galera, eu desisti de entender isso já. Ela não pode jogar pra maldade, entendeu? Ela tem que jogar quando ela não tiver nenhuma, entendeu? Agora o João explicou direito, galera. Obrigado. Acabou de ser pulado. Pular Genício, porque ele pulou o João. Eu vou pular o vizinho aqui também, porque é mesmo. Que isso? Ah, não. Ok, vamos lá. Vai, mano. Eu confio em você, João, mas não agora. Caraca, ah, muquês, meu fio. Caraca, muquês. É a zoa dele, ele vai bater. Contra o Uno. Nossa, meu Deus. Não, não, eu sabia! Quando ele falou, ah, não! O mestre! Eu sabia que era azul! O mestre! Eu sabia. Boa, tu sabia e aí tu botou. Não, mas é porque foi impulso! Ah! Eu agi por impulso. Você pulou? Impulso. Continua, tá? Não sai da sala não, tá? Continua a próxima partida. Eu sei, tá todo mundo esperando isso. É, né? Porque vai que, né? É isso mesmo. Agora que eu estou entendendo como funciona esse Uno, eu perderei sem dúvidas. Não! Eu perderei sem dúvidas, não! Tudo bem, tudo bem. Boa, boa, boa. Falei errado, falei errado, galera. Ah, não, velho. Não, velho. Ninguém gosta de mim. Vou desafiar ele. É, ele tem. Perdeu. Joguei pro maldade. Um case. Você te deu uma explicação, um case. Acho que sim. Ganhei! Yes! Ele desafiou e eu ganhei! Yes! Ele ainda perdi a vez. Foi na maldade, Nilson. Foi tu que foi na maldade. Oh, o pior é que eu posso decorar as cartas de vocês que estão aqui atrás e quando virar eu já vou saber quais são. Mas o que é isso? Tenta decorar uma carta minha só. Vamos ver se tu consegue decorar uma. Vou decorar, vou decorar. Uma carta, só quero uma carta. A gente te deu uma. Só uma, só uma. Eu só quero uma. Ah, velho. Estou nem me pegando aí se decorar a carta. Oh, Bruno, deixa eu jogar aqui. Se que ele me bloqueou, eu vou bloquear ele também. Ah! Foi jogado, né? Como é? Calma. Hum... Dois. Puxou. Flip. É agora, decorei! Decorar qual mesmo? Seis laranjas. Boa, boa. Eu não tenho seis laranjas. Tem sim, eu tenho certeza que ele tem. Não tenho seis laranjas, juro a você. Você tem, você tem um seis laranjas. Eu juro a você que eu não tenho seis laranjas. Você vai jogar esse seis laranjas agora. Tudo bem, tudo bem. Dá pra deixar ela botar? O que eu tenho é o que? É seis rosa, não é laranja. Ah, então... É, né? Então, né? Tá bom. Ela não decorou uma carta, tá vendo? Por isso que não adianta. Merda, velho. Essas cartas especiais de uno. Vai puxar pro resto da vida, menina. Coitada. Vai passar a eternidade puxando carta. Dois. Dois. Oito. Vou botar meus seis laranjas agora. Bota meus seis laranjas aí, enquanto eu puxo carta. Não sei o que é isso, mas eu vou jogar. O que é isso? Muda a cor. Não sei, velho. Tá como pra vocês aí? Tá roxo agora. Geniz puxando pro resto da vida. Geniz, tá tudo bem? Tá bom, mano. Deixa pra gente também. Volta lá, velho mais dentro. Pega mais um e cinco lá. Eita, louco. Tá. Pega. Mais um e cinco. Amo que é e cinco. Não, beleza. João, gira o jogo aí de volta, por favor, rapidinho. Eu vou virar. Obrigada. Prazer. Valeu. Agora eu preciso que ele seja rosa. Ah, porque tu quer demais. É, mas eu preciso que vire e seja rosa. Eu preciso virar também porque ele tá cheio de carta. Deixa a rosa aí, rapidinho. Só pra fazer uma coisa. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. O mestre do ONU está dominando tudo, galera. Então, agora eu vou jogar sério. Eu vou jogar sério. Por favor, por favor. Eu quero ver isso. Antes eu já tava jogando sério, mas agora eu jogarei plenamente... Agora é muito sério, né? Agora é sério. Não, agora eu não vou nem piscar. Nossa, quero ver isso. Não, eu vou nem piscar. Piscou. Perdeu. É verdade. Vamos lá, pessoal. Eu preciso descartar a fé dos meus oponentes. Não faz sentido, né? Eu vou ganhar esse jogo agora, galera. Estamos jogando com cartas normais do ONU nesse momento. Já desço! Acabei de falar que ia virar esse jogo, meu. Vai ganhar, vai ganhar. Vai ganhar, vai ganhar. Ixi. Opa. Bom, me salvou. Salvei por quê? Porque você cortou e ia pegar mais dois. Não me ferrei, porque eu tenho todas as cores. Boa, amor. Agora tu se salvou, relaxa. Se ele desafiar... Ah, eu tenho todas as cores. Não tinha nem pra onde. Tem. Não, não fiz merda. Caguei. Caguei. Ficouzinho. É ele ainda. É, porque voltou pra você e vai ele depois. Ele jogou duas vezes. Nossa, ele tá bom as cores dele. Tô achando que eu não ganhei dessa vez também. Ele já ia bater, já. Vim, para ele aí. O meu vai bater, vai ficar cortando o tempo todo. Comprou o jogo, ele. Parece um amigo que eu conheço. Vira! Nossa. Bem-vindos ao jogo da noite. Já cortei, já. Bem-vindos. A moquinha tá cheia de casa rosa. Nossa, a gente trocou. Ela tá cheia de rosa, gente. É uma trocagem. É um desgraçado, né? Bota... Não, bota laranja. Agora deu rosa. É um desgraçado. Bom, para de fazer o cara querer bater, por favor. Ah, então, né? Antes dele do que você, né, João? De bom, então. Bate, joga, não. Boa, aí tu pega de novo. Eu joguei pra pegar, né? Engraçado. Eita, agora vem. Nossa. Joga, joga, joga. O que que deu com esse cabelo? Ei! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho! Que raiva! Eita. Eita. Nossa, mas que merda. Sim, realmente. Yes! Yes! Eu nunca fiquei tão feliz. Nossa, eu peguei mais caixa que ela. Eu nunca fiquei tão feliz. Ah, não. O jogo virou, amigos. Alguém já viu mais quatro nesse jogo? Até agora não viu mais quatro? Eu acho que não tem. Mais cinco. Minha caixa foi diferente, você viu? Não. Ela não tá encaixada no deck. Mas geralmente não fica, não. Sério? Nossa, eu nunca sou disso. Ele só jogou, por favor. Olha, gente, você poderia me dar só mais um? Só mais umzinho? Sim, só um? Vou dar mais dois pra ele, então. E aí, galera? Paga isso aí. Boa, boa. Tá, sim. Não ficou boa. Não. Não gosto de azul. Eu gosto de vermelho. Tá bom. Vou jogar vermelho, então. Ai. Eita. Mais um. Não, vou te salvar, João. Obrigado, fofinha. De nada, de nada. Toma, trouxa. Quem? Tá pito da vida, ele. Tá bem. Tá bravo. Ah, não. Ah, não. Foi pra mim, não. Ele também complicou, né, brother? Mas eu tenho... Eu pensei que ele tava pensando em mim. Tava pensando nele. Caramba. Então vira! Que vez em você te tá pensando nele. Virou, galera. E eu tinha mais quatro, mais alguma coisa ali, ó. Nossa, ainda bem que tu virou. Acho que ele tinha mais dois ali. É mais dois. Eu tenho um pretinho ali, não. Acho que é mais quatro. É mais dois, não tem mais quatro, não. É mais dois com aquele negócio de mudar de cor. Ah, eu não sei. Olha a cara dele, como é que fica. Encaixa mesmo direito. Não, não, não. Sim, sim, sim. Fazem isso comigo. Jata, você já ganhou duas vezes. Chega. Se você ganhar três vezes seguidas, esse vídeo acaba. Obviamente. Que isso? Eu não sei, mas eu joguei. Até agora eu não entendo essa carta. Tô challenge, né? Porque se eu não der challenge, eu perco. Perdeu, Geniço. É, igual. Tô de burra. Mas porque se você der challenge, só pega metade, entendeu? Quer dizer, só pega o valor. Se não, você pega o dobro. Você viu muito pra onde, né? Ai, fiz uma jogada merda. Nossa, eu fiz uma jogada tão bosta. É, não. Toma, Geniço. Bota pra mim, pô. Tá, amigão? Valeu. Então tá bom. Bloqueia. Geniço, tá acontecendo isso. Uno. Virei. Já tava clicando, era junto. Um verde. Um verde. Um verde. Um verde, tá? Eles sabem! Não, trocou. Cinco laranjas. Cinco laranjas. Cinco laranjas. Cinco laranjas. Tá contigo. Que deus, não desce, meu deus. Bota a rússia aí. Botei, mano. Eu tava prestes a realizar um sonho. Cinco laranjas. De novo, mano. Desce na cara. Mais um aí, mais um. Mais um, mais um desse. Mais um desse, vai. Por favor, troca de cor. 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 Laranja não, laranja não, laranja não, laranja não. Amigos. Laranja. Yes! Geniço. E aí, amigo? É a hora. Não! Clássimo. Foi bom, Yes. Tem que ter uma. Gira, 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 gira o jogo, gira, 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 gira. Ai, meu Deus. É o mundo contra mim nesse momento. Tira o jogo, pelo amor de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A chance dela ganhar é muito grande. É o mundo contra mim. Eu tô emocionada. Vamos. Não! Não! Não, não, para aí. Pode ver. Não! Ai, velho, você sabia a minha carta, meu. Você sabia a minha carta final, velho. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse 1 de hoje de cada dia. Tenham gostado desse seu like aí embaixo. Lavem as mãos do Zé Alkigel e nos vemos no próximo vídeo. Eu espero. É isso. Tchau! 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 Tchau!